Abrimos a edição desta segunda-feira falando sobre o PAV da Receita Federal, que é o ponto de atendimento virtual da Receita. Em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, explicou o que é este serviço. No próximo dia 10, na quarta-feira, 10 de agosto, irá entrar em funcionamento, no centro administrativo, prefeito Tatá Tumé, o PAV, que é um posto de atendimento virtual da Receita Federal. É uma parceria feita, Prefeitura Municipal de Piuí, juntamente com a Receita Federal, que trará grandes benefícios para toda a nossa população e para pessoas que trabalham nesse setor, que dependem diretamente da Receita Federal. Muitas das vezes, nós, aqui de Piuí, temos que nos deslocar até a cidade de Formiga, onde fica um posto da Receita Federal, para fazer funções ou serviços, até então simples, mas que nós não temos esses serviços aqui em Piuí. E a partir do dia 10 de agosto, em horário de atendimento de manhã e à tarde, contaremos com uma servidora efetiva da Prefeitura, que já passou por um treinamento, juntamente com técnicos da Receita Federal, para fazer esse intercâmbio, essa interface. Prefeitura, população e a Receita Federal. Algumas coisas a serem resolvidas na hora, de pronto, entregue ali para as pessoas, e outras, realmente, essa interligação entre a Receita Federal e a população, por meio de protocolos, mas que irá adiantar muito do que era antes, e o serviço que vai ser prestado, com todo o apoio da Prefeitura, agora a partir do dia 10. Ézio Goulart Souza, secretário de governo, planejamento e desenvolvimento, deu detalhes técnicos de como funcionará o ponto de atendimento virtual da Receita Federal, e que atenderá tanto Piuí, como também todas as cidades vizinhas. Por exemplo, estou com o meu CPF bloqueado, fui no banco, vi que meu CPF estava bloqueado. Antes você teria que fazer um agendamento, ir até a cidade de Formiga, e muitas das vezes não nem resolvia a situação, porque você não levava a documentação necessária e tal. Hoje, nesse ponto de atendimento, você vai até o atendimento, vai ter o atendimento pessoal, onde a pessoa vai ver sua pendência, vai te passar o que você precisa para estar regularizando sua situação, e em casos mais complexos, uma declaração de imposto de renda em malha fiscal, por exemplo, que há necessidade de juntada de documentos para que elabore um processo, então, esse funcionário irá digitalizar toda a documentação, montar todo o seu processo, enviar para a Receita Federal e vai te dar um protocolo que no outro dia você está voltando e está sabendo a sua situação e regularizando a sua situação junto à Receita Federal. Vai ser atendido também pessoas jurídicas, empresas optantes pelo Simples, microempreendedores individuais, como consulta pendências para emissão de uma CND, consulta segunda via de uma declaração de ITR, emissão de DARF de ITR ou de uma cota de imposto de renda que a pessoa, às vezes, esqueceu de pagar ou não consegue emitir a segunda via, e consulta em malha fiscal, restituição de imposto de renda, emissão de DARF, GPS, processos e procurações eletrônicas, são inúmeros processos da Receita Federal que será atendida aqui em Piuí. Bem, e um tema que gera aí muita dúvida na população é em relação à emissão do documento de identidade. Piuiense que já precisou tirar esse documento aqui em Piuí sabe da dificuldade que é. Este ponto de atendimento da Receita, ele não irá realizar esse serviço. No entanto, o prefeito de Piuí disse que esta dificuldade da emissão já está sendo apreciada pela administração pública. A questão da carteira de identidade, nós aqui na Prefeitura, temos uma parceria juntamente com a Polícia Civil. Até o doutor Fernando, que é o delegado, quem que eu quero agradecer, nós estivemos lá, eu também liguei para o doutor Fernando e expliquei que nós temos frequentemente reclamações da nossa população com a dificuldade na emissão de carteira de identidade. E muitas das vezes as pessoas têm que se deslocar a outros municípios vizinhos para estar conseguindo retirar esse documento. Esse é um problema que está sendo resolvido porque esse tipo de documento vai poder ser solicitado tudo por via de internet. Então vão digitalizar esse sistema. O governo do estado está facilitando a vida do cidadão nesse sentido. E o porquê que, às vezes, Piuí não faz a carteira de identidade? Porque tem uma cota. E essa cota, que é disponibilizada de cédulas para se gerar a carteira de identidade, muitas das vezes ela já é saturada, às vezes, 10 dias antes de acabar o mês. E, lógico, por que não se pede mais? Foi solicitado mais cédulas de carteira de identidade junto ao governo do estado, só que isso tem toda uma tramitação, uma burocracia, para ver realmente a necessidade que se tem de se emitir mais carteira de identidade em Piuí. Então nós estamos atentos a esse problema desde o ano passado, estamos correndo atrás da solução e, na minha opinião, e também estou aqui falando do doutor Fernando, porque eu estive em contato com ele aqui da Polícia Civil, com essa digitalização do sistema, eu creio que será facilitado a emissão das carteiras de identidade.